Música Onde está o futebol? Boa noite! Onde está o futebol? Onde está o futebol? Onde está o futebol? É uma vez em casa Se olha, vai lá! Veja a minha sentada Onde está a minha sentada? Onde está o futebol? Não, não podemos cantar! Alas, vamos! E aí, galera. Isso aí é uma parte aí de Manaus aí que foi pro fundo por causa da chuva que teve. É esse vídeo aí pra vocês aí. E aí E aí E aí E também tem alguns filhotes também pra vocês verem. E aí 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 Galera, aqui está tendo a quarentena, por causa do coronavírus Mas nem parece que tem quarentena A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.